As cinco gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, incluindo Microsoft, incluindo Amazon e mais a Netflix, que é uma gigante das comunicações, perderam no mês de abril um valor de quase 1 trilhão e 400 bilhões de dólares nas ações, no valor delas. Se a gente, para ter uma dimensão desse valor, é quase a produção, o PIB brasileiro de um ano inteiro. É 80% de um PIB brasileiro. É uma montanha de dinheiro que foi perdida por essas seis empresas em abril, Pavão. É, Paulo, é a questão, o resultado da incerteza mundial, né? A gente estava falando agora um pouco antes do início do programa. Quer dizer, existem alguns títulos no mercado que você não perde nunca. Os títulos de governo, de países, você investe nos países, em títulos com segurança total e você tira dessas... Então, assim, toda vez que há uma crise, há realmente uma volatilidade do mercado. Isso a gente tem toda... Em 2020 teve, em 2018, em 2021 teve uma perda menor, mas também teve. E agora, com a manutenção da guerra da Ucrânia, né? Quer dizer, todos os mercados do mundo subiram no telhado. Então, está todo mundo esperando para saber o que vai acontecer. E aí tem aquela coisa, não teve investimento. Aquele que tem o seu país azeitado, que há um projeto de governo, aquele país que tem alguma coisa sendo implementada, ele intensifica. O que não está se preparando? É aquela tal história da fábula que a gente falava quando era da cigarra e da formiguinha, né? A cigarra ficava cantando, tagarelando, falando fake news, indo para cercadinho. A cigarra... Ficou até rouca. A formiguinha lá trabalhando. A formiguinha tinha o que comer, o que beber, tinha tudo. E a cigarra não tinha. O mundo é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, os governos que estão se preparando para a recessão mundial, que não é privilégio nosso, vai ser geral, vão sofrer. Aqueles que não estiverem se preparando vão sofrer muito mais, Paulo. Olha, a gente citou três empresas gigantescas da tecnologia que foram atingidas. Uma da comunicação, que é a Netflix, e duas de tecnologia Microsoft e Amazon. As outras três são a Apple, a Meta e a Alphabete, Camila. Paulo, o que está acontecendo é, o que o Paulo falou agora, não é só no nosso bolso que a gente está sentindo. Está todo mundo sentindo, desde as hiper-empresas, que são essas que nós estamos sentindo, até nós, consumidores finais, na hora de comprar o tomate da feira. Então, assim, nós estamos em crise, o mundo está em crise. Já estávamos em crise, não só por conta do que estava acontecendo em relação ao Covid, que deu uma volta, botou todo mundo de ponta cabeça, em relação a consumos, em relação à produção, botou todo mundo para tentar reinventar como a gente funciona, para adaptar as condições novas que nós temos hoje ao mundo. E, na sequência, a hora que a gente achou que ia ter um fôlego para dar continuidade na vida, veio a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, isso também está afetando a economia do mundo todo. E não tem, assim, olhando pela lógica dos outros problemas econômicos que nós tivemos na história do mundo, a gente vê que não é, normalmente afeta todo mundo de qualquer, nem que seja um pouquinho, mas vai afetando todos esses. E hoje, o mundo que nós temos é o mundo da tecnologia. Então, as gigantes da tecnologia são hoje as que são, não vou dizer as mais afetadas, mas as que também perdem muito quando ocorre uma situação como essa. Então, assim, a gente já teve outras eras, quando foi a indústria que perdeu demais, a gente depende do que a gente está, o que é o auge, o que é o controle do momento. E o controle do momento hoje no mundo é a tecnologia. Então, por isso que eles tiveram, e nós estamos falando da perda deles, e não de outras áreas, mas que também tiveram. E aí